Fala galera, hoje nós vamos falar de um filo muito interessante, na verdade nós vamos começar a falar desse filo, vamos ficar um pouco nele, que é o filo dos cordados, é o último filo aqui do reino animal que nós estamos estudando, então estamos aqui dentro do reino animal. Lembrando que reino animal todo mundo é eucarionde, todo mundo é eucarionde, todo mundo é heterotrófico, é uma característica presente no grupo e nós estamos aqui no último filo que é o filo dos cordados, então nós passamos por todos os outros filos, lembrando que essa passagem ela se dá voltada para os aspectos, principalmente os aspectos morfofisiológicos, ou seja, a gente estuda a fisiologia dos grupos, a forma do corpo, a gente estuda as características evolutivas de um grupo para o outro e agora nós chegamos no último que é o grupo dos cordados. Quando a gente fala em grupo dos cordados, a gente vai ter que dar um foco especial a alguns grupos que fazem parte dos cordados, mas antes eu queria falar um pouquinho das características gerais de todos os animais que fazem parte desse filo dos cordados. E o que caracteriza esse grupo de cordados? Então vamos lá. Primeiro eles são marcados pela simetria bilateral, mas isso não é uma característica exclusiva deles, né? Nós temos aí outros grupos que também tem simetria bilateral, mas o foco que eu quero dar são nessas três características que vão aparecer nesse grupo de cordados, que é a presença de uma nota corda, as fendas branqueais farindianas e o tubo nervoso dorsal. O que seria isso? A nota corda, ela aparece aqui em vermelho, ela é uma estrutura primitiva de sustentação. Existem alguns animais que fazem parte dos cordados, eu já vou mostrar para vocês, que eles vão apresentar a nota corda na idade adulta, mas outros, os principais grupos de cordados, que são os que a gente vai estudar mais nas próximas videoaulas, eles não vão ter a nota corda na fase adulta, não vão ter a nota corda no momento do nascimento, mas essa nota corda, ela vai dar origem à coluna vertebral. Então isso é muito importante, eu já comentei com vocês em outras aulas. Quando a gente olha para o animal, a gente não olha só para a fase adulta do animal, a gente não olha só para o animal já desenvolvido, né? É importante a gente olhar o desenvolvimento embrionário desse animal. Então a gente não olha somente o animal pronto, digamos assim, né? Então essa nota corda é uma característica que aparece em todos os grupos, tá? Alguns aparecem logo no momento do nascimento e vai permanecer durante toda a vida, outros vão ter a nota corda numa fase inicial e essa nota corda dando origem a outras estruturas, como é o caso da maioria dos cordados que eu vou mostrar para vocês. Vai ter a nota corda, ela vai ser modificada, né? E ela vai ser transformada na coluna vertebral, então ela é uma estrutura de sustentação. A gente tem também o tubo nervoso dorsal, aqui, está marcado em azul, né? Lembre-se que nos outros grupos de invertebrados, eu falava para vocês que eles tinham os gânglios cerebrais e desses gânglios cerebrais saiam cordões nervosos. Mas esses cordões nervosos eram cordões ventrais, ou seja, passa pelo ventre, pela barriga do animal, né? Agora não, nos cordados o tubo nervoso ele é dorsal, ele passa pelas costas. No nosso caso, por exemplo, o nosso tubo nervoso ele passa dentro da nossa coluna vertebral. É a chamada espinha, né? Ela passa dentro, então, da parte de trás, da parte das nossas costas. E o outro marco que a gente tem no grupo são as fendas branquiais paringianas. São essas aberturas aqui, ó, que elas vão aparecer. Como eu falei, em alguns animais ela aparece no momento do nascimento e assim ela permanece. Em outros, ela vai aparecer em algum momento do estágio de desenvolvimento e depois ela dá origem a outras estruturas. Como é o caso do ser humano, por exemplo, né? Aqui eu tenho um esquema de um embrião humano, aqui eu tenho uma foto de um embrião humano. E aparece aqui as fendas branquiais paringianas, veja? A gente não tem, né? Quando a gente nasce, a gente não tem fenda branquial. Mas isso aparece no nosso estágio de desenvolvimento. E aí vai dar origem a outras estruturas que estão relacionadas à cabeça e pescoço, né? Aqui nesse esquema eu tenho um animalzinho, que ele é o anfioxo, que ele faz parte desse grupo de cordados. Ele é um cordado muito primitivo, né? Muito simples. E aí quem faz parte desse grupo de cordados, né? Dentro dos cordados, eu tenho quatro grupos. Os hemicordados, urocordados, céfalocordados e os vertebrados. Quando a gente fala de cordados, normalmente a gente só lembra dos vertebrados. Que é o principal grupo de cordados, né? Que é aquele que a gente mais estuda. E como eu falei pra vocês, eu tô dando uma pincelada em cordados. Depois a gente vai passar um tempão falando dos vertebrados. Mas é importante que vocês saibam que esses grupos, eles existem, né? Qual que é a diferença? Bom, os três primeiros, eles são animais muito mais simples. Eles são os chamados protocordados, que são cordados primitivos. Eles não vão ter crânio, eles não vão ter encéfalo e eles não vão ter vertebrados. Crânio é essa estrutura óssea da nossa cabeça, né? Isso aqui é o crânio. Encéfalo é um conjunto de estruturas do sistema nervoso. Ele é formado pelo nosso cérebro, pelo nosso cerebelo, que fica localizado bem aqui atrás, e pelo bulbo. Então, são três estruturas que formam o nosso sistema nervoso, cérebro, cerebelo e bulbo. Esse conjunto é chamado de encéfalo e eles não vão ter, tá? E também as nossas vértebras. Inclusive, é uma estrutura que é marcada no próximo grupo, que são os vertebrados. Que já vão apresentar crânio, que já vão apresentar encéfalo e que já vão apresentar vértebras. Ou seja, são animais muito mais complexos. Falando um pouquinho e bem rapidinho desses três primeiros, né? Desses cordados mais primitivos. Nós temos aqui dentro dos protocordados, né? Os hemicordados. Isso aqui é o balanoglossus gigas. Professora, pelo amor de Deus, isso parece um anelíde. Por que isso não está no grupo dos anelídeos? Porque ele tem as características de cordado, né? Ele tem a notocorda, ele tem as fendas branquiais faringianas e ele tem o tubo nervoso dorsal. Então, por isso, ele tem as características de cordado. Então, ele está dentro dos cordados. Mesmo ele tendo uma cara, digamos assim, num primeiro momento, de anelíde, tá? Olha só. São animais marinhos, tá? Ourocordados também são animais marinhos. Também faz parte desse grupo. Esses aqui são chamados de tunicados. Olha aqui. Diferentão, né, gente? E os céfalocordados, que são os mais próximos dos vertebrados, né? Desses protocordados, os céfalocordados são os mais próximos. Esse daqui é o anfioxo. Ele parece um peixinho, né? Mas ele é um céfalocordado. Ele é um cordado primitivo. Ele é muito pequenininho e ele é muito estudado pelos biólogos, porque ele tem essas características, essas três características de cordados, muito marcante. Ok? Aí, vamos para os vertebrados, né? Que são os que a gente mais se apropria, que a gente mais conhece. Dentro dos vertebrados, a gente tem dois grupos. Os agnatas, que são aqueles que não têm mandíbula. O que é mandíbula, professor? Isso é mandíbula, eles não têm, tá? E nós temos os que têm mandíbulas. A guinata são os sem mandíbulas. E guinatas são os que apresentam a mandíbula, tá? A gente já fala dos agnatas, já vou mostrar isso para vocês. Dentro dos guinatas, são os que a gente mais conhece, né, como vertebrados. E são os que a gente mais vai estudar. Os condrictes, condrictes e osteítes são a grande superclasse dos peixes, tá? Então, condrictes e osteítes são peixes. Os condrictes são os chamados peixes cartilaginosos, por exemplo, tubarão e arraia. E os osteítes são o resto, são os peixes ósseis, né? A gente vai falar dele depois. Aí, os anfíbios, sapo, hamper, né? Salamandra, cobra cega, répteis, né? Tertaruga, jacaré, cobras, lagartos. As aves, né? Aves, acho que todo mundo sabe o que é, né? Sei lá, gavião, tucano, galinha. E os mamíferos, né? Cachorro, gato, nós, faca, né? Macaco, tudo tem os mamíferos. Então, a gente vai nos dedicar mais a estudar os vertebrados guinatas, que são os que apresentam a mandíbula. Nas próximas videoaulas, a gente vai tratar de cada um desses grupos, tá? Mas existem também os agnatas. Quais são as considerações evolutivas que nós temos dos vertebrados em relação aos outros grupos, né? A presença do crânio. Então, surge o crânio. Esses daqui, esses vertebrados, eles não têm crânio, tá bom? Lembrando que crânio, de novo, né? É o osso da nossa cabeça. As vértebras e um esqueleto, propriamente dito, né? Aqui nós temos, então, dentro dos vertebrados, os agnatas. Olhem só eles aqui, né? Eles são as lampreias e as feiticeiras, também chamadas de peixes bruxas. Eles não vão ter a mandíbula, então, né? São os agnatas. Olha só. São animais muito, muito, muito primitivos, galera. Muito primitivos. Olhem isso. Eles não têm mandíbula, então eles não têm essa capacidade de abrir e fechar a boca, né? O que acaba que dificulta a captura de alimentos. E eles acabam sendo parasitas. Ok? Então, era isso. Esse vídeo é mais pra vocês conhecerem um pouquinho quem faz parte do grupo dos cordados. E agora nós vamos nos dedicar, nas próximas videoaulas, a estudar um pouquinho mais os grupos mais famosos dentre os cordados, que são esses daqui. São os guinatas, né? Que são os vertebrados, que têm mandíbula, condrípteos, osteípteos, anfíbios, répteis, aves e mamíferas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.